sociais, um vídeo em que o governador bolsonarista de Minas Gerais, Romeu Zema, assim também como o deputado federal bolsonarista, o Nicolas Ferreira, e o senador bolsonarista, o Cleitinho, comemoram a liberdade do povo mineiro. É isso mesmo. E junto com essa liberdade, vem a opção de não se tomar vacina. Essa é a verdade. Eles comemoram a liberação de que as crianças possam ser matriculadas nas escolas lá em Minas Gerais, sem a comprovação que tomaram as vacinas exigidas e necessárias para o bem da saúde daquela criança. E aí eu fico imaginando. Eles se dizem a favor da vida, a favor da liberdade, contra o aborto, mas também são contra a vacina. Como que você é a favor da vida, mas que é contra um procedimento que salva vidas, né? Porque não são apenas crianças que não tomaram a vacina contra a Covid-19 que vão estar liberadas para fazer matrícula nas escolas lá em Minas. E sim, crianças que não precisam comprovar nenhum tipo de vacina, seja contra sarampo, contra virola, qualquer tipo de vacina que é obrigatório a criança tomar desde os seus primeiros dias de vidas. E aí eles comemoram a liberdade do povo mineiro, né? Vai entender o que se passa na mente dessa gente? Eu gostaria de saber, sinceramente, se junto com essa liberação de que os pais possam matricular as crianças nas escolas mineiras sem a comprovação que aquela criança foi vacinada, se junto com essa liberação eles colocaram algum procedimento para que essa criança, a partir do momento que comece a frequentar as escolas, ela tenha a opção, a obrigatoriedade de levar ela para ser vacinada, né? Se tiver essa opção, ainda vai dar para passar o pano no Nicolas Ferreira, no Cleitinho e no seu Romeu Zema, né? Que é só uma forma de não impedir que a criança seja matriculada, não perder a matrícula do ano letivo, mas que depois ela possa ser vacinada. Agora, se for uma liberação geral, gente, isso é a barbaridade. Tem doenças contagiosas que são evitadas através de vacinas, e se a criança não tiver vacinada e ela contrair, ela vai poder fazer um estrago, a palavra correta é essa, dentro de qualquer colégio, seja em qualquer parte do país. Mas eles dizem que é a liberdade do povo mineiro. Eu tenho pena dos cidadãos de bem de Minas Gerais com governador anti-vacina, né? Porque a vacina, ela sempre existiu. Depois que o Bolsonaro, né? O Zé do Peixe chegou na presidência da República, foi que esses anti-vacinas que se dizem contra o aborto, mas que não querem que vacina salva a vida seja aplicada nos cidadãos brasileiros, apareceram. Vai entender a mente dessa gente?